Rui, sobre essa declaração do Biden em relação à Amazônia, de que ele, meio que uma ameaça, né, de que ele iria intervir, né. Tudo bem, não falou diretamente que vai colocar tropas aqui para intervir por causa da Amazônia, mas a gente sabe como funciona o imperialismo. E uma parte da esquerda já, uma parte da esquerda se confunde, né, porque é o Bolsonaro, essa coisa toda. Qual que deveria ser a posição exata do partido revolucionário em relação a isso? Bom, a esquerda, visivelmente, tem todo um setor da esquerda que é extremamente direitista, né. E direitista no pior sentido possível da palavra, porque eles são a favor do imperialismo. A colocação do Joe Biden de que ele vai aplicar sanções contra o Brasil tem que ser rejeitada por todos os brasileiros. A Amazônia é um problema? É um problema. Mas é um problema dos brasileiros. A intervenção estrangeira aqui está totalmente fora de lugar. A intervenção estrangeira visa aprofundar a dominação, que já é grande, que já é um fato decisivo na vida nacional, do capital estrangeiro sobre o país. Agora, isso aí mostra que é preciso superar essa esquerda, né. Com essa esquerda, ninguém vai para lugar nenhum. Você não vai conseguir evoluir de jeito nenhum. É uma fonte de confusão. Se a pessoa der ouvidos à esquerda, não sabe se o Biden, o Rodrigo Maia, o João Doria e tal, são a favor do povo, não são a favor do povo. Isso não é uma educação política. A educação política da população consiste em mostrar que os exploradores, eles são inimigos do povo. Mostrar a cada um qual é o papel que cada um cumpre na situação política. Entre o Bolsonaro e o Joe Biden, Joe Biden é um inimigo muito pior do que o Bolsonaro. Não fosse os Joe Biden da vida, o Bolsonaro nunca seria presidente também. A próxima pergunta, não, antes eu queria agradecer.